Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Encantes da Natureza. Pessoal, hoje eu vou replantar essa multinha de Dendobra Nozmum, que veio do Orquidário Quatro Estação. É um processo bem simples, mas eu vim aqui mostrar para vocês. Lembrando sempre, pessoal, de colocar o musgo por baixo, sempre por baixo, porque por cima pode ficar muito abafando as raízes delas, começa a poder ser as raízes e depois passa com a planta. Ele é um cake. Essa aqui é uma bolacha de cedro rosa. É uma madeira muito boa para plantar orquídea. ela dura bastante. Eu vou usar esse buraquinho que tem aqui no meio para fixar ela. saiu. Para ela ficar bem presa. Dentro do Dendobra Nozmum, ele gosta de ficar assim, caído. fixado aqui atrás. Cortar o excesso. Essa aqui tá comigo, tá um vento gelado aqui, já vem chuva lá na serra. E ela tá aqui comigo. Gente, beleza. Isso, pessoal, é um processo bem rápido e simples. Vim aqui mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. um abraço para todos e até o próximo vídeo.